Quinto ano, Ensino Fundamental Matemática, sequência 6, Estratégias de Divisão, atividade 6.1, página 43. Sequência 6, atividade 6.1, número 1. No dia de seu aniversário, Silvana ganhou R$ 150,00 de sua avó e R$ 180,00 de seu tio. Resolveu dividir esse dinheiro igualmente entre ela e seu irmão Silas. Veja como ela elaborou os cálculos. Então, aqui nós temos o pensamento de Silvana, tá certo? Então, aqui tem R$ 330,00. De onde surgiu esse R$ 330,00? Por que aqui é R$ 100,00 e aqui é R$ 100,00? Por que nós temos R$ 130,00? Como será que ela pensou? O que vocês acham? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Aqui nós temos o Silas e aqui a Silvana. Aqui nós temos R$ 330,00. Onde nós conseguimos encontrar este R$ 330,00? Realizando a adição, a junção do dinheiro. Então, olha só. R$ 150,00 mais R$ 180,00, R$ 330,00. Nós fizemos até a adição aqui do ladinho. R$ 150,00 mais R$ 180,00, R$ 330,00. O que ela pensou? Como eu vou dividir esse R$ 330,00 para mim e para o meu irmão? Então, ela pegou R$ 100,00 para o irmão dela e R$ 100,00 para ela. R$ 100,00 mais R$ 100,00, quanto é? R$ 200,00. Então, ela pegou R$ 330,00. Subtraiu com R$ 200,00, que é a soma de R$ 100,00 mais R$ 100,00. E o resultado? R$ 130,00. R$ 330,00 menos R$ 200,00, R$ 130,00. Ela pensou, como vou dividir esse R$ 130,00 para mim e para o meu irmão? Então, ela pensou, estimou R$ 60,00. R$ 60,00 mais R$ 60,00, R$ 120,00. Pegou R$ 130,00 e subtraiu R$ 120,00. R$ 130,00 menos R$ 120,00, R$ 10,00. Ela pensou, vou pegar R$ 5,00 para o meu irmão, R$ 5,00 para mim. R$ 5,00 mais R$ 5,00, R$ 10,00. Menos R$ 10,00, R$ 0,00. Tá certo? Então, olha só. Ela disse aos Silas, vou ficar com R$ 165,00 e vou dar R$ 165,00 a você. Como ela sabe que os dois vão ficar com R$ 165,00, com a mesma quantidade, fazendo a soma. Olha só. R$ 100,00 mais R$ 60,00 mais R$ 5,00, R$ 165,00. Linha da Silvana, R$ 100,00 mais R$ 60,00 mais R$ 5,00, R$ 165,00, tá certo? Outro jeito também de encontrarmos esse resultado é realizando a divisão. Olha só. R$ 330,00, que é o total do valor do dinheiro, dividido por 2, porque são duas pessoas, Silvana e Silas. Então, olha só. Que número que eu, multiplicando por 2, vai se aproximar a 330? Ela estimou, pensou no 100. Ela pensou, que número eu posso multiplicar por 2, que vai se aproximar de 130? 60. 60 vezes 2? 120. 130 menos 120? 10. Que número que eu multiplico por 2, que vai se aproximar de 10? O 5. Aqui, em azul. 5 vezes 2? 10. 10 menos 10? 0. Faço a adição do quociente. 100 mais 60. Mais 5? 165. Se vocês repararem, o resultado da nossa divisão, eles, os resultados se encaixam no esquema de Silvana, tá certo? Observem com bastante atenção. Silas ficou muito feliz com o presente de Silvana. Ele quis saber se esse jeito de calcular daria certo, por exemplo, para dividir 4.125 por 3 e para dividir 987 por 4. Como você completaria esses esquemas? Então, aqui na letra A, nós temos um esquema. 4.125, dividido por 3. Por isso que tem 3 quadradinhos aqui. Ela estimou, né? 1.000, 1.000, 1.000. Somando os 3, dá 3.000. 4.125. Menos 3.000, 1.125. E agora, que número eu vou estimar aqui neste espaço? Vocês vão pensar e vão terminar o cálculo. Na letra B, 987 dividido por 4. Que número nós vamos estimar para pôr aqui? Vocês vão pensar e completar, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá. 4.125 dividido por 3. Que número que eu multiplicando por 3 vai se aproximar de 4.125? 1.000. 1.000 vezes 3, 3.000. 4.125 menos 3.000, 1.125. Igualzinho lá no esquema, lá em cima. Agora, que número eu multiplicando por 3 vai se aproximar mais de 1.125? O 300. Então, nós estimamos aqui o 300 de vermelho. 300 vezes 3, 900. 1.125 menos 900, 225. Que número que eu multiplicando por 3 vai chegar mais próximo de 225? O 70. 70 vezes 3, 210. 225 menos 210, 15. Que número eu multiplicando por 3 vai se aproximar de 15? O 5 aqui de verde. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Vamos somar o nosso quociente. 1.000 mais 300, mais 70, mais 5, 1.375. Observando o nosso esquema lá em cima. 4.125 foi dividido por 3. Por isso que tem 3 quadradinhos. Foi estimado o 1.000. 1.000 mais 1.000 mais 1.000, 3.000. 4.125 menos 3.000, 1.125. Que número que nós podemos estimar aqui? 300. Então, 300, 300 e 300, 900. 1.125 menos 900, 225. Depois, nós estimamos o 70, que vai dar 210. 225 menos 210, que é a soma dos 70 aqui, vai dar 15. E aí, nós estimamos o número 5, que vai dar 15. 15 menos 15, 0. Tá certo? Observem. Letra B. 987 dividido por 4. Então, aqui, 987 dividido por 4. Que número que eu, multiplicando por 4, vai chegar próximo ao 987? 100. 100 vezes 4? 400. 987 menos 400? 587. 587. Agora, 587 dividido por 4. Que número que eu, multiplicando por 4, vai chegar próximo ao 587? O 100 aqui de vermelho. 100 vezes 4? 400. 587 menos 400? 187. Que número que eu, multiplicando por 4, vai chegar mais próximo de 187? O 46. 46 vezes 4? 184. 187 menos 184? Sobra 3. Sobra 3. Não é exato. Tá certo? E aqui, nós vamos fazer a adição. 100 mais 100? 200. 200 mais 46? 246. Agora, olha lá o nosso esquema preenchido. 987 dividido por 4. Nós vimos aqui embaixo, né? Olha só. Dá 100. 100, 200, 300, 400. 987 menos 400. O resultado? 587. 587 dividido por 4, né? Nós fazemos... Olha só. Quanto que dá? 400. 587 menos 400, 187. 187 dividido por 4, nós estimamos 46. Que vai dar 184. 187 menos 184? 3. Tá certo? Observem. Façam a comparação. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos! Tchau. Tchau.